Estação especial de novo. Vão ser vários textos que eu vou dizendo aqui de qual livro que se refere. Começo com esse aqui. Jamais criou um espinho, um cardo, uma erva daninha. Estes são obras de Satanás, resultado de degeneração, por ele introduzida entre as coisas preciosas. Conselho sobre Educação, página 172. Todo joio é semeado pelo maligno. Toda erva nociva é de sua semeadura. E por seus métodos engenhosos de amálgama, ele corrompeu a terra com joio. Mensagem escolheu, volume 2, página 288-289. Todas as espécies de animais que Deus criara foram preservadas na arca. As espécies confusas que Deus não criou, que eram resultado de amalgamação, foram destruídas pelo dilúvio. Espírito ao Gifts, volume 3, página 75. Foi mostrado que existiam, antes do dilúvio, animais muito grandes e poderosos que não existem mais agora. Espírito ao Gifts, volume 3, página 92. Havia uma classe de animais muito grandes que pereceu no dilúvio. Deus sabia que a força do homem diminuiria e esses animais gigantescos não poderiam ser controlados pelo homem fraco. Espírito ao Gifts, volume 4, página 121. Eu achei interessante esses textos aqui porque dá uma explicação que para mim pareceu boa do porquê que os dinossauros não entraram na arca. E existe discussão sobre essa questão aí no texto bíblico, o que teria acontecido, porquê que os dinossauros não entraram na arca já que eles existiram. Então, achei interessante porque traz uma explicação boa. É claro que pode ser considerado também um texto um pouco difícil para poder justificar essa questão aqui. Mas achei importante colocar e deixar em aberto. Quem estiver assistindo esse vídeo, quiser dar opinião, falar alguma coisa a respeito, se tem alguma informação também a mais do que essa. É porque é algo que é discutido, às vezes para criticar o texto bíblico, mas como eu disse, parece ser uma justificativa boa, uma explicação que me pareceu boa. Mas deixe aí a opinião, quem estiver assistindo, tiver mais informação, quiser participar, o texto foi colocado para isso. Todos os outros são, mas esse aqui achei interessante.